Olha o que eu encontrei, chefe. Olá, Mona. Cadê o Fazio? Miami. Miami? Ele vem para Los Angeles ou você vai até lá? Eu vou encontrar com ele lá. Tem alguma coisa para me dizer, Mona? Desculpe. 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 Vem cá. Vamos esquecer isso. Vem cá. Não tenha medo. Vem cá. Vai, chefe, corte a cadela. Rápido, vamos sair daqui. Não temos muito tempo. Rápido!